Voltei pras puta, voltei pras puta A Carol senta e a caixota e a Juju tá tocando junto Voltei pras puta, voltei pras puta Essa verdade é solteira, confesso que é uma loucura Terminei com ela Se a ti me negou no beijo, hoje quer colar com sua vela Oi com sua vela, oi com sua vela Diz aí DJ Nescau, o que eu faço com ela? Faço com ela, faço com ela Eu não sou bobo, eu vou dar bola, eu vou largar Vou pro Mandela, vou pro Mandela Vou pro Mandela Oi na rodada, tos amiga, é rotina, eu vou virar assunto Curtindo a vida de solteira, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteira, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteira, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteira, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteira, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteira, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteira, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteira, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteira, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteira, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteira, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteira, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteira, eu vou pegando todo mundo Se a ti me negou no beijo, hoje quer colar com sua vela Oi com sua vela, oi com sua vela Diz aí, DJ Nescau, o que eu faço com ela? Faço com ela, faço com ela Eu não sou bobo, eu vou dar bola, eu vou largar Vou pro Mandela, vou pro Mandela, vou pro Mandela Oi na roda da casa, amiga, é rotina, eu vou virar assunto Curti na vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Curti na vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Curti na vida de solteiro, eu vou pegar todo mundo Oi na roda da casa, amiga, é rotina, eu vou virar assunto Curti na vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Curti na vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Curti na vida de solteiro, eu vou pegar todo mundo Foi na roda da tua amiga, é rotina, eu vou virar assunto Curtindo a vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo Curtindo a vida de solteiro, eu vou pegando todo mundo